Fala aqui, resfaleza na área, começando mais vídeo novo aqui no canal e hoje mais vídeo aqui visualizado com vocês. No vídeo de hoje, topo, eu vim aqui responder algumas dúvidas sobre alistamento e também sobre dispensa do serviço militar obrigatório. Tô recebendo algumas perguntas do tipo, mano, fui dispensado, será que tem como se alistar novamente? Depois que o cara é dispensado, tem como voltar lá no quartel conversar com alguém pra poder servir normalmente? Tem como entrar no site, apagar lá o meu cadastro e se alistar de novo? Quando eu fui dispensado, como é que faz pra solicitar a reservista, né? Bora aí responder todas essas dúvidas no vídeo de hoje, beleza? Primeiramente, rapaziada, reservista é só quem serviu, beleza? Reservista vem da palavra reserva, então só quem é reserva é quem serviu, quem passou pelo serviço militar obrigatório. Se você foi dispensado, você tem que ter o CDI, que é o Certificado de Dispensa de Incorporação. Certificando ali que você realmente foi dispensado, então você é dispensado e não reservista, não confunda essas coisas, beleza? Reservista é quem serviu, dispensado é quem realmente foi dispensado, beleza? Então se você foi dispensado, tem que solicitar lá o CDI. Primeira dúvida já foi. Segunda dúvida, como é que faz pra solicitar o CDI? No próprio site do alistamento tem lá como você requerer o seu CDI, beleza? Você dá a entrada, eles vão lá te dar um QR Code pra você pagar. O seu CDI, né, que vai ser impresso e também assinado, é por volta de 4, 5 reais aí. Você faz o PIX pra eles, paga lá o QR Code e é gerado lá o seu CDI, beleza? Você vai e prime e já era. Vai estar lá assinado bonitinho com data. Pronto, tá em dias com serviço militar. Desde 2020, se eu não me engano, até fiz um vídeo aqui no canal falando pra vocês, não precisa mais jurar a bandeira, beleza? Não é obrigatório mais jurar a bandeira por conta da pandemia, porque pra jurar a bandeira precisa estar todo mundo reunido, deduançado e tudo mais, beleza? E aí, cortaram isso aí. Agora só basta você ir no site, vai lá solicitar o seu CDI, vai fazer o pagamento via PIX ou boleto bancário, beleza? Depois vai lá imprimir e já era. Vai estar em dias com serviço militar. Segunda pergunta já foi. Terceira pergunta aí. Tem como se alistar novamente? Não, não tem como se alistar novamente, beleza? O alistamento é feito uma única vez, beleza? Se você se alistou, né, pronto, já era. Caraca, aquele alistamento ali entrou pro sistema do governo federal, certo? E vai ficar ali no banco de dados deles, beleza? E toda informação que acontecer com você, vai pra lá, beleza? E se você foi dispensado, vai estar lá. Se você foi designado, vai estar lá também, beleza? Às vezes acontece aí alguns bugs do camarada ser designado e aparece no site ser dispensado. Então, o cara foi dispensado e depois liga pra ele mandando ser designado, né? Enfim, acontece esse tipo de coisa aí no sistema do serviço militar, né? Mas, não, não tem como se alistar novamente, beleza? Não tem como também, respondendo a quarta pergunta aí, você entrar no site ou entrar no sistema, apagar o seu cadastro pra poder se alistar novamente. Não existe isso. Não tem como também você colocar lá o seu nome, certo? A data de nascimento e o CPF do seu irmão mais novo, do seu irmão mais velho, do seu pai, do seu parentesco, do seu primo. Não tem como fazer isso, beleza? Você tem que colocar os seus dados certinho pra poder cadastrar. Até porque, hoje em dia, o site do alistamento é vinculado com o site do governo federal, beleza? Outra pergunta aqui que vocês fazem bastante é, Se eu for no quartel, eu consigo resolver isso aí? Rapaziada, primeiramente, se você conhece alguém no quartel, é outra situação. Agora, se você não conhece, se você for um cara dispensado e quer servir, mano, você pode até ir no quartel, porém, você não vai nem entrar. Por quê? Porque pra você entrar no quartel, você tem que ter ordem, tem que ter alguma missão pra você fazer lá dentro. Então, você vai chegar lá, vai falar lá com o soldado, com o capitão no portão lá, e aí vai falar, não, é que eu vim resolver o negócio do alistamento aqui. Cara, ele vai falar pra mim, não, cara, você tem que ir no ajuntar militar, que aqui não tem nada a ver com isso aí, não, tá entendendo por quê? Porque o quartel em si, cara, não tem nada a ver com isso aí, não, mano. Quando você é designado, vai lá ficar uma pessoa responsável pra fazer todo o processo e tudo mais. Agora, aqui você foi dispensado, vai conversar com alguém lá dentro. Não, não dá doido mesmo, só vou lá, falar lá, vencer, eu desenrolo isso aí. Não, cara, você não consegue, beleza? Agora, se você conhece alguém, é um cara forte lá dentro, um peixado aí, né? Forte dentro do quartel, existe isso aí, beleza? Infelizmente, ou felizmente, né? Não sei, você que tem que responder aí. Às vezes, o camarada é dispensado pelo sistema, né? E aí, fala lá com fulano de tal, pro fulano falar com outra pessoa, e aí, der fé, o cara já tá de novo dentro do sistema aí pra poder servir, beleza? Então, respondendo aí as dúvidas que vocês me mandaram essa semana aí no meu Instagram, espero que vocês tenham gostado, deixa o like pra fortalecer, se inscreva no canal pra não for inscrito. Tamo junto de mais e até a próxima.